A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os fãs de Nova York lhe fizeram uma serenata. E Irving Berlin é o desespero dos médicos fanáticos. Aos 100 anos de idade, ele continua fumando. Irving Berlin vendeu sua primeira música por 37 centavos americanos. Mas aos 24 anos, em 1918, já era famosíssimo. É um super patriota. O autor de God Bless America. Deus salve a América. O agradecimento do imigrante ao país que o acolheu. Mais de 5 mil músicas. É pau para toda obra. Willie Nelson. Tony Bennett. Rosemary Clooney. Mas se vocês pensam que Irving Berlin é careta, ouçam só Michael Feinstein, que é a sensação de Nova York em 1988, cantando Alexander's Ragtime Band. E um dos grandes sucessos desta primavera em Londres, é uma exposição de fotografias dos grandes nomes do rock. A repórter Beth Lima esteve lá. Essa semana, fui conhecer o mundo do rock and roll em fotos. Meu guia foi Harry Hammond, um inglês de 68 anos, conhecido como o pai da fotografia pop. Na década de 50, Hammond fotografou todos os grandes roqueiros britânicos. Agora, essas fotos estão expostas no Museu do Teatro, aqui em Londres. Durante o nosso passeio, Hammond me disse com melancolia que tudo agora é chamado de rock and roll. Mas rock de verdade foi este aqui, vivido e fotografado por ele. Hammond nunca fotografava em estúdio, sempre no palco, no camarim e nos bastidores. Buddy Halley, Little Richa, Cliff Richa, Bill Halley e tantos outros grandes estão aqui com suas roupas de couro, seus tupetes e suas histórias. Buddy Halley, por exemplo, foi o ídolo dos Beatles, que aparecem também aqui no começo da carreira. Depois dessa exposição, uma coisa é certa. Agora, não é qualquer um que eu vou aceitar como roqueiro. O Jornal da Globo fica por aqui. Uma boa noite pra você. Boa noite pra você e até amanhã. ZYB 850, Rede Globo, São Paulo. Amanhã, sete horas. Bom dia, Brasil. Empresário, a Previdência quer falar com você urgente. Pague imediatamente seu débito à Previdência. É melhor pra você, é melhor pra nós. Você paga sem juros e sem multa. Ou então, em seis vezes com apenas metade dos juros e da multa. Nós já fizemos a nossa parte. Agora, faça a sua. Pague já. Antes da virada da OTN. O dinheiro da Previdência é sagrado, porque serve a milhões de brasileiros. Procure o IAPAS mais próximo. Fiat em quatro vezes sem juros. Crédito automático. Supervalorização do seu carro usado. Oferta por tempo limitado. Aproveite. Nesta segunda, em Tela Quente. Romeu e Julieta. O clássico de William Shakespeare. A mais famosa história de amor de todos os tempos. Jure apenas que me amem, não mais serei uma capulhinha. O filme de Franco Zeffirelli, que emocionou milhões de pessoas em todo o mundo. Romeu e Julieta. Nesta segunda, em Tela Quente. Tela Quente.